Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, se inscreve aqui já, começa assim, enfim, não tem jeito, tem que se inscrever, se inscreve, não, esse canal, se inscreve no canal, nem já cheguei falando que vídeo que eu fazia, eu já cheguei falando pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o teu like e comentar que tem comentário, aqui embaixo, porque hoje eu vou começar aqui, matando a dúvida de 99.9% das pessoas que seguem meu canal, muita gente me questiona, Marcelão, você mete o pau em gráfico M1 e o Marcelão postou lá no Instagram dele, operando gráfico M1 e que não sei o que, papapá, isso tem que ser com muita cautela, porque sim, dá pra operar o gráfico M1, só que pra poder passar uma parada legal pra vocês, o problema do internauta é o seguinte, ele vê o salgado, ele vê a tela, caralho, Marcelão, eu não tô operando M1, vou operar também, ele nem sabe o que eu tô fazendo, ele não sabe o que eu tô pensando, ele não sabe o comportamental que eu tô aplicando, ele não sabe a estratégia de entrada e saída, o que que eu tô vendo, como é que você vai se aventurar em gráfico M1? Aí eu comecei a olhar isso, falei, pô, tem uma galera aí, operando, mas marcando, operando gráfico M1, como é que esse cara descobriu, como é que eu tô, eu nunca postei pra eles como é que eu tô operando M1, como é que eles descobriram? Moral da história, eu sei que a galera tá se aventurando, então o que que a gente decidiu fazer? Eu decidi compartilhar a forma que eu opero o gráfico M1, a forma com que eu abro as minhas ordens M1, mas se eu não sei só operar M1, não, em algumas situações, sim, eu abro ordens M1, e a partir agora desse vídeo, eu vou colocar uma sequência aqui, que vai virar uma playlist aqui no canal, é uma sequência de quatro vídeos, quatro vídeos na sequência, que vai te preparar, que vai te preparar pro curso gratuito, pro treinamento gratuito, que eu vou te entregar no dia 7, 8, 9 e 10 de agosto, já anota aí na agenda aí, eu tô sendo bonzinho pra vocês, e já tô te avisando antes, já tô te avisando antes, 7, 8, 9 e 10 de agosto, 7, 8, 9, 10 de agosto, anota aí, eu vou tá te ensinando a forma e a estratégia de operar o gráfico M1, para você conseguir rentabilizar em gráfico M1, com consistência e qualidade, mas pra chegar lá, pra eu poder surrar de conteúdo, pra eu poder te dar uma surra de conteúdo, e não perder tempo, que eu quero só jogar gráfico na tua cara lá, aqui, eu vou fazer algumas introduções, e vou te preparar, pra chegar, crack, e já começar a entender tudo que eu tô falando na aula, e aplicar, e já começar a lucrar, beleza? Então, vamos lá, gráfico M1, primeira coisa que a gente tem que entender pra operar o gráfico M1, todo mundo sabe, que eu trabalho com variações de tempo gráfico, o meu estudo, ele começa sempre no gráfico maior, eu faço as marcações no gráfico maior, e aí eu puxo pra um gráfico menor, por exemplo, o M15, e ali, muitas vezes, eu executo a minha ordem M15, porém, nessa escala de semanal e M15, eu tenho outro gráfico ali, muito rápido, que é o gráfico M1, então, acontece ali, alguns padrões, nesses três tempos grátis, alguns padrões sincronizados, que me permitem abrir a ordem, e executar a operação, mas pra chegar nesse nível, cara, você precisa primeiro, passar por uma etapa, o que que eu vou fazer aqui? eu vou me imaginar como se eu tivesse, como se você tivesse aqui sentado na minha frente, né, e eu tivesse aqui conversando com você, trocando aquela ideia e falando, falando, é assim que faz, cuidado com isso, pega isso, entra ali, então, o primeiro passo, o primeiro passo pra você operar o M1 no Forex, é você entender o que que você vai operar, primeira regra é a seguinte, cuidado com aleatoriedade, não pode operar de forma aleatória, o M1 vai exigir muita prática, o M1 vai exigir muita rotina, o M1 vai exigir muita repetição, e o M1 vai exigir, principalmente, muito controle emocional, muito controle emocional, pra isso você tem que estar muito centrado em algumas situações, por exemplo, não operar muitas paridades, você tá começando agora, você tá começando agora, se você escolher uma paridade pra operar agora, uma paridade, basicamente, vai ser difícil você ter controle de todas as informações que você vai ter que aplicar nessa paridade, se você escolher uma paridade, a quantidade de informação que você vai ter que acompanhar nessa paridade é tão grande, que vai ficar complicado no começo, você dá conta de duas, três, quatro, cinco paridades, Então, a primeira dica é a seguinte, escolhe uma paridade, quais paridades, meu irmão? Ah, meu irmão, Xau USD campeã, um Eurodolazinho ali, mais maroto ainda, o Eurodola é mais tranquilo que o Xau USD ainda, tem menos emoção, pro iniciante, às vezes, eu acho que é até mais legal, porque o Eurodola também tem menos emoções ali e tal, o Xau USD é bem emocionante. Então, primeiro ali, o Xau USD, que é a que eu gosto e tal, adrenalina, né, lá em cima, Eurodola, mais tranquilinho, taxinha de acerto altíssima, um GBP ou SD, um dólar e iene ali, entendeu? Uma outra que você veja ali, que tem uma volatilidade, que tem um volume legal, que seja as principais paridades, que esteja entre as principais paridades, que pelo menos tem a iene, que pelo menos tem a dólar no meio, sabe? GBP, se tiver dólar, aí, ah, mas tem GBP, JP, enfim, cara, eu gosto das paridades que tem dólar, que tem iene, mas, cara, é gosto, você pode escolher a paridade que você quiser, desde que sejam as principais. Só que, assim, de quebra, a ideia era que você escolhesse uma paridade, né, pra você ter todo o controle ali da técnica, todo o controle comportamental, todo o controle emocional e comece a operar ali, que comece a ver consistência, sabe? Escolher uma paridade, definir uma paridade que você vai operar, entenda que é o seguinte, gráfico M1, você vai operar todo dia. É isso que o gráfico M1 te permite, que você abra ordens todo dia. O gráfico M1 também, ele vai permitir que você abra mais de uma operação por dia. Aí, é outro ponto também que a gente vai ter que tocar lá na frente, que é a questão de controle, mas isso é um assunto que eu vou tratar lá na frente. Então, no gráfico M1, como você sabe que você vai abrir ordens todo dia, automaticamente, você já tem que pensar assim, porra, o mercado abre no domingo, né? O mercado abre no domingo. Eu opero no domingo, Marcelão? Não, ó, já tá diferente aí, né? Olha, já começou diferente, ó. Porque o cara que me segue sabe que o Marcelão já começa a operar no domingo. No domingo, se você vai operar o gráfico M1, o seu foco é literalmente abrir ordens todo dia, você não precisa se preocupar tanto com a abertura de mercado no domingo. Mas é legal você se preocupar em si com a seção daquela paridade que você tá operando. Por exemplo, Shaw SD, Nova York. Mas eu gosto de pegar Londres, então eu vou sempre colocar Londres ali no meio, tá? Porque eu gosto também de acompanhar ali a abertura de Londres, estender até Nova York. Aí é gosto. Mas você pode operar Londres ou Nova York. Ou os dois juntos. No meu caso, gosto dos dois juntos. Por exemplo, Eurodola, Londres, Nova York. Né? GBP, USD, Londres, Nova York. Né? E por aí vai. Dola e Yen. Pô, você pode dar uma olhada na Ásia, né? Ver se tem movimentação ali no horário asiático e tal. Geralmente tem, né? Ou também Nova York. Então, o primeiro passo é escolher a paridade que você vai operar. Entender qual é a seção, o horário da seção que você vai visualizar o mercado, que você vai estar antenado no mercado. Outro ponto, gráfico M1. Tem que estar acompanhando o mercado. Não adianta. Ah, eu vou ali entregar uma... Comprar uma feira, fazer feira. Vou no mercado. Ah, sou Uber, tô dirigindo e tô operando gráfico M1. Não dá. Dá. Até dá, mano. Não vai dar! Você tem que ter um... Você tem que ser ninja. Um cara atento pra caralho e pá. Eu acho que distrai demais. Eu não acho tão legal. Então, o primeiro princípio é que você tenha aquele horário disponível. Mas falando quanto tempo eu vou ficar nas operações? São operações rápidas. Quantas operações eu vou fazer por dia? Vai depender de você e do seu controle. Da sua disponibilidade. Então, o primeiro passo é essa organização aí. Não começar tão perdido nisso, entendeu? Não misturar tanto. Porque o que eu quero que você faça? Eu quero que você conheça a técnica por completo. Eu quero que você domine a técnica. E pra você dominar essa técnica, né? Dominar o controle emocional, dominar suas rotinas, dominar os compromissos que você tem que fazer ali no meio da operação. Eu acho importante você ter o controle total de tudo isso. Ou seja, eu acho importante você escolher uma paridade, os dias que você vai operar, o horário e conhecer por completo a técnica que eu vou estar te ensinando. Feito isso, desenhou isso, tem tudo isso pronto. Aí você tem que começar, cara. Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas e por aí vai. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma rotina. E não mudando. Um exemplo muito clássico disso é a galera que faz academia, por exemplo, que quer emagrecer ou quer ficar fortão. Se você vai na academia, sei lá, segunda-feira. Aí na terça você já não vai. Aí na quarta você vai oito horas da noite. Aí na quinta você vai de manhã. Aí na sexta você não vai, você volta. Aí na outra semana você começa, aí já pulou só a domingo. Na outra semana você começa na terça. Aí pula quarta e quinta e só vai na sexta. O seu resultado não vai ser igual de um cara que vai de segunda a segunda, às oito horas da manhã ele tá lá, tomar cinquenta litros de água por dia. Não vai ser igual. É diferente. Então o primeiro é o quanto você tá disposto, é o teu propósito, entendeu? O quanto que você tá disposto ali a fazer a parada acontecer. Então o gráfico M1, ele vai exigir um pouco mais dessa organização. Eu vou te ensinar também nesse evento, muita coisa sobre marcação, ponto de entrada, ponto de saída, como você vai zerar, como você vai estopar, quantas operações geralmente você pode fazer, como é que você vai aplicar o comportamento ali, onde você deve segurar, onde você não deve. Então vai ser um evento praticamente pra te entregar essa estratégia completa, que é uma estratégia que eu passei um tempo desenvolvendo, eu passei um tempo desenhando ela. Como eu falei, eu tenho vários hobbies esquisitos. Eu me acho esquisito pra caramba, eu sou um cara muito estranho. Então eu tô sempre ali mexendo em coisa que às vezes é doideira, cara. Eu não sei nem explicar isso. Eu olho ali pro gráfico ali e falo, pô, aqui acaba o negócio. E eu falo de controle emocional de uma forma talvez muito exata, porque eu também tenho que me controlar. Porque imagina, na cabeça de um cara que tem tanta estratégia, tanta forma de operar, eu desenvolvi a Fiamate, eu sou criador da Fiamate. E primeiro eu criei a Fiamate, que vocês conhecem, né? Aquela Fiamate normal de operar, semanal, M15, subciclo, Fiamate com isso, aqui e tal. Geralmente é essa coisa mais seca, né? Semanal, PM15. E ao longo do tempo, ao longo da minha carreira, eu comecei a perceber que, cara, tem muita forma de operar a Fiamate. Eu já coloquei na internet Shimoku com Fiamate, já coloquei média móvel com Fiamate, já coloquei RSI com Fiamate, oscilador de tendência. Pra gente apertar mais um pouquinho, cara, eu pretendo lá na frente brincar com Pivot Point com Fiamate, tem Fibonacci com Fiamate, tem muita coisa com Fiamate, entendeu? E uma das grandes sacadas da Fiamate é essa variação de tempo gráfico. Saber trabalhar com os tempos gráficos. Então aqui você já percebe que, operando o gráfico M1, você vai trabalhar com três tempos gráficos. Talvez ali o semanal, caso você queira, né? Ou o mensal, mas na maioria das vezes o semanal. O gráfico M15, né? Que vai te ajudar também a dar uma mapeada ali. E o gráfico M1, que é onde você vai executar. Então eu passei um período agora recentemente, eu passei um período validando essa forma de operar. Como eu falei, eu gosto de criar estratégia. Eu gosto de desenvolver. E como eu vi, né? Que muita gente tava pedindo na internet, muita gente, pô, mas eu não tô precisando aumentar minha renda, tem que abrir mais operação, não tem tanto tempo pra acompanhar o mercado. Embora eu sempre falei que o cara que não tem tempo pra acompanhar o mercado, ele não deveria operar o gráfico M1. Ele deveria simplesmente analisar o mercado no domingo, fazer essa execução e trabalhar com o Trailing Stop, por exemplo. Mas atendendo essa grande parcela que me pediu, eu resolvi ficar imerso, testar e começar a validar. E nisso eu descobri muitos padrões interessantes nesse tipo de gráfico. Muitos padrões. Eu comecei a perceber algumas repetições. O mesmo padrão que ele repete no semanal, muitas vezes ele vai repetindo no M15, e ele vai replicar no M1. Então quando ele tá rompendo, por exemplo, uma região ali de suporte e resistência, praticamente os padrões vão ser muito repetidos. E se você consegue enxergar essa confluência, você consegue tirar alguma vantagem no M1. Então pra isso eu comecei a validar alguns pontos. Take, por exemplo. Ah, o take que eu entrei aqui, eu entrei com o take, por exemplo, no semanal para o M15. Posicionei esse take, fiz a minha análise no semanal, fiz uma marcação no M15, executei a ordem no M1, travei no 0x0 e posicionei o meu take, por exemplo, no M15. Olha que doideira. Será que o mercado buscou? Quanto tempo o mercado levou pra chegar lá? O que mudou essa operação? Como é que eu posso melhorar o tempo que eu fico nessa ordem? Então eu fui trabalhando isso, fui validando. Se eu manter uma taxa de acerto de a cada 10 operações, quantas operações geralmente eu vou errar ali? Errar não, quantas operações mercado? Porque stop não é erro. Já começa aí. Stop não é erro. Quantas operações de 10 ali geralmente eu vou estar acertando? E quando eu tomar o stop, dentro do gerenciamento ali de risco que eu coloquei, quanto que isso vai me dar de lucro em determinado período? A cada 10 operações, por exemplo. Então isso a gente foi trabalhando. Qual que é o ponto de zerar? Zera no dedo, não zera no dedo. Busca o take, não busca o take. Stopa ali. Qual que é o momento do subciclo, caso eu não vá zerar no dedo. Então são questões que tem que ter muita organização, entendeu? Porque é foda quando você opera aleatório. Hoje você fez uma entrada, daqui a pouco você faz outro tipo de saída. Na terceira você faz outro tipo de saída. E na quarta outro tipo de saída. E isso acaba prejudicando o seu operacional. Então o M1 vai exigir muita atenção, para você fazer as marcações exatas. Um controle emocional, para você vencer a vontade de operar demais. Para você aguardar a execução do trade correto. Para você saber trabalhar o stop corretamente. Então o M1 vai exigir um pouco mais de atenção. É um gráfico mais rápido. É um gráfico onde o seu take vai ser mais rápido. É um gráfico onde tudo acontece mais rápido. Onde você tem que estar antenado. Mas olha a diferença. Se eu analiso o mercado, por exemplo, no meu estilo operacional. Se eu analiso o mercado no semanal. E executo no M15. Cara, eu posso marcar. Fazer minha marcação no semanal. Fazer minhas marcações no M15. Executar no M15. E dormir, largar tudo. Botar um trading stop. Às vezes sair, fazer alguma coisa. Não precisa nem ficar acompanhando. Ou pega o celular, eu já manjo dos preços. Fica acompanhando ali qual o preço que o mercado está. Qual o preço que ele está buscando. Entendeu? Então eu estou muito familiarizado com o preço. Então para mim é fácil olhar para o celular sem marcação. Olha ali, só vejo o preço e já sei. Então para mim é mais tranquilo, por exemplo. Agora o M1 vai fazer com que você opere mais. Vai fazer com que você tenha que ficar aqui. Dando uma atenção mais especial no gráfico. Porque durante a sua operação vai acontecer alguns padrões. Que você vai ter que sair fora. Vai acontecer alguns padrões. Que vai fazer você levar esse trade até mais além. Vai acontecer alguns padrões. Que você vai sair no meio do caminho. Então olha quanta coisa eu testei. Olha quanta coisa eu validei para entregar para você. Uma estratégia completa. Que eu vou entregar para vocês no dia 7, 8, 9 e 10 de agosto. No evento que eu vou chamar de treinamento renda em dólar. Por que treinamento renda em dólar? Por que? Primeiro você vai rentabilizar em dólar. Segundo. Esse país está uma... Esse país aqui vai explodir qualquer hora. Essa merda aqui vai virar uma venezuela. Você fica de olho aí nessa porra. Isso aqui vai virar uma venezuela. E se virar uma venezuela, tem que estar rico lá fora. Tem que meter o pé dessa porra aqui. Ou pelo menos você tem que melhorar a sua qualidade de vida aqui no Brasil ganhando em dólar. Que eu acho que a grande maioria aqui é. Vocês não querem fugir do Brasil? Porque a gente também ama o país. A gente ama isso aqui. E não quer sair daqui. Mas pelo menos é interessante a gente rentabilizar em dólar. Hoje, cara, se você ganhar aí 50 dólares numa operação. Você já levou 250 reais. Se você bater 4 operações ali de 50 dólares. Você já levou um salário mínimo para casa, cara. Entendeu? Daqui a pouco aí você já está largando o seu emprego. Então é uma vantagem muito grande hoje a gente rentabilizar em dólar, entendeu? E eu acredito muito que essa estratégia vai ajudar você a ter uma nova renda. Vai ajudar você a ter ganhos diários. Porque a galera sente muito essa falta, né? Mas para isso já começa de cara. Entendendo que você vai ter que ser um cara que tenha ali um certo controle. Tá? Primeiro passo. A primeira dica para você aqui dessa aula é o seguinte. É operar uma paridade. Posso operar duas, três, lá na frente, quem sabe. Mas agora de quebra você vai ter que, nessa imersão, você vai ter que escolher uma paridade. Conhecer essa paridade, ficar íntimo dessa paridade é muito importante. Ficar íntimo dessa variação de tempo gráfico com as regiões, com tudo que eu vou estar te ensinando, com tudo que eu vou estar te mostrando, né? Ter o controle de tudo isso. Porra, segunda-feira, quantas ordens abri e qual foi o meu resultado? Terça-feira, quantas ordens abri e qual foi o meu resultado? Ai, na segunda eu abri cinco ordens. Porra, na terça eu abri oito. Já tá errado. Já tá errado. Ai, na quarta eu abri três. Já tá errado. Você tem que ter uma estratégia de abertura de ordem ali. Você não pode abrir aleatório. Ou é bater ou parou. Ou é bater duas ali, parou. Ou é bater três, parou. Quatro já virou... Quatro já tá... Pra mim, não é do meu perfil, já tá de sacanagem. Mas se quiser abrir também, é vocês. O que eu quero dizer é o seguinte. A FireMate abre ordem o dia todo. Se você for operar gráfico em mim com a FireMate, você vai ter mais de cem operação por dia. E talvez não é tão vantajoso assim. Eu costumo dizer que às vezes é legal pegar o seu e... Cara, no começo, no começo eu queria muito que vocês seguissem essa repetição. Acho que só no comecinho. Depois vocês vão se libertando aos poucos. Vão se soltando aos poucos. Porque o que me interessa aqui é gerar resultado pra vocês. É que vocês têm um resultado. Seguindo essa regra, eu tenho certeza que o seu resultado vai chegar. Então assim, primeiro, cara. Quantas ordens por dia? Eu acho que você deveria ter ali mais ou menos um estilo de... Pô, vou bater uma ordem ali e já vou largar no outro dia. Eu volto. Parra de novo. Aí na quarta volta. Bateu a meta da semana? Larga a semana. Sabe? Então, mas isso eu vou ensinar mais a fundo no evento. Mas de quebra, né? Eu acho que isso vai te levar a uma certa consistência. E estar disposto a fazer isso por um determinado período de tempo. Perfeito? Paridade, eu pera uma só. E principalmente o domínio estratégico. Ah, eu entro nesse padrão aqui quando acontece isso. Mas depois eu entrei ali daquela forma aleatória. Aí depois eu coloquei não sei o que. Depois eu vi não sei o que. Não. Qual que é o seu padrão de entrada? Qual que é o time? Imagine um sniper. Eu sou aquele sniper da semana, né? Eu analiso o mercado domingo. Pego o melhor movimento da semana. Quando o cara passa, eu... Pau! E vou embora pra casa. No M1, não. Você vai ter que ser um cara... O sniper é diário. Você vai todo dia lá pro seu trabalho. Pau! Vai bater. E aí? Vai querer pegar quanto? Às vezes alguém pode vir te pegar também. Então tem que ter esse controle muito bem desenhado, sabe? Gerenciamento de risco, por exemplo. É um ponto muito importante pra você operar o gráfico M1. Porque muitas vezes o cara acha que mesmo operando o gráfico M1, que ele vai ser... Que ele vai operar ali, pô! Aleatório. Que ele vai operar ali com a mão mais alta. Que ele vai conseguir colocar lotes mais altos. Você até pode colocar lotes mais altos. Quando você estiver dominando. O primeiro passo é entender que esse primeiro trajeto é o trajeto do aprendizado. Não é a hora de ganhar dinheiro agora. Às vezes vale muito mais a pena você colocar o lote mínimo, que é 0,01. Colocar esse lote mínimo por 1, por 2, por 3, por 4 meses. Mas, Marcelão, eu vou ficar 2, 3, 4 meses sem ganhar dinheiro. Porque 0,01 não dá dinheiro. Olha que dá sim, hein? Olha que dá sim. Mas sim, a ideia agora é que você ganhe qualidade operacional. E não dinheiro. Você vai morrer daqui a 4 meses? Não sei, né? Eu acho que não. Não acho que não. Eu me apetendo morrer daqui a 4 meses. Então, assim, por que correr tanto? Eu acho que vale a pena você passar pela etapa, entendeu? Então, o passo de quebra é aprender a dominar a técnica. E você operando mais leve, vai tirar o emocional do jogo. Porque imagina, você tá aprendendo. Você tá treinando. Você tá praticando agora. E se você colocar o emocional no jogo, se você colocar a tua emoção ali numa ordem que você não tem tanta certeza do porquê que você entrou, cara, você não vai ter a tranquilidade de seguir aquilo que você desenhou. Imagina, você fez um puta desenho legal, fez uma marcação, tá confiante, tá ali. Aí o mercado, você deu uma rabichadinha contra você e você zerou no dedo, saiu porque ficou com medinho e o mercado deveria ter no teu take. E o que faz isso é você ter entrado um pouquinho mais alto. Você colocou a tua emoção ali na parada, entendeu? Então, de quebra, até você tá dominando, tá com a mão boa, tá ali arrebentando, é indicado que você, porra, coloque o lote mínimo possível. Nem pense em gerenciamento de risco. Não coloca nem 0,5 na ordem. 1%. Coloque o lote mínimo. Tenha o prazer de aprender, o prazer de dominar a técnica. Porque muitas vezes você colocar a mão alta, ela vai te cegar. E aí você não vai conseguir entender a técnica perfeitamente. Então, essa organização no Graphic New, ela é importante. Se você tiver esse controle, já tá pronto pra começar a entender o que eu vou te ensinar. Mas, se você não tiver esse controle de cara, o que eu vou te ensinar, você vai jogar pelo ralo lá fora e não vai conseguir aplicar. Porque não adianta você conhecer a técnica. Às vezes você é muito bom de teoria. Você é bom de teoria. Mas, quando você vai aplicar, você não consegue aplicar nada daquilo que você sabe na teoria. A prática é diferente da teoria. A prática vai exigir você no campo de batalha, entendeu? Nesse início de prática, é importante que você esteja disposto a lidar com tudo isso. Ah, mas essa semana, só essa semana pode. Só essa semana eu vou poder operar ali. Vou colocar mais duas paridades aqui. Vou colocar uma mediazinha móvel aqui, não faz mal pra ninguém. Vou colocar um oscilador de tendência ali também. Aí vou colocar um cibonate aqui. Vou passar um boleguer bad. Aí foda o seu setup, entendeu? Isso vai fazer com que você não conheça a tua real qualidade. Porque você não tem uma personalidade desenvolvida como... Qual que é a sua personalidade operacional? Pô, Marcelo, eu opero assim, assim e essa é a sua personalidade. Agora, quando eu falo pro cara assim, como é que você opera? Ah, o cara, eu coloco isso, aí eu olho aqui. Eu falo, isso, então eu não opera. Não sei, esse cara não opera. Esse cara não opera nenhuma. Entendeu? Porque ele opera aleatório. A gente sabe que quem faz aleatório não tem resultado. O cara que faz aleatório, ele tem sorte. Ele fez ali, colocou, aí pegou a primeira. Ele acha que aquilo vai virar um padrão eterno. E aí nas próximas ele descobre que aquilo foi só uma questão de sorte, entendeu? Aquele trade ali foi sorte e não foi técnico. O que eu quero é que seja técnico. Que você olhe pro trade e fale, ó, esse trade foi eu que fiz, esse trade. Esse resultado foi graças à técnica que eu apliquei. Esse resultado foi graças ao que eu coloquei ali. Esse resultado é mérito teu, entendeu? É isso que eu quero te proporcionar. Então, nos dias 7, 8, 9 e 10, eu vou estar te entregando uma estratégia completa, tá? Completa, completa. Operacional, técnica, gestão, entrada, saída, subciclo, take, stop, quantas horas, enfim. Vai ser um puta curso legal. Talvez o curso mais legal que eu já postei aqui no meu canal vai ser essa sequência de aula. Que não vai ficar gravado. Então, você tem que estar no evento, beleza? Só que até esse evento chegar, até esse evento chegar, durante esses vídeos aqui, eu queria muito que você assista esses vídeos. Quero que você deixe esse like aqui nesse vídeo. Eu quero que você acompanhe toda essa sequência de aula, que serão aulas básicas, pra você que tá chegando. E pra você que vai, que já me assiste há um tempo também, serão uma sequência de aulas básicas. Que vai te preparar pra chegar no dia 7, 8, 9 e 10, pronto pra não só tá entendendo o que eu tô falando, mas pronto pra sair da aula e aplicar e praticar tudo aquilo naquele mesmo exato momento. Você vai sair da aula pronto pra aplicar. Só que, tem que tomar muito cuidado com cada palavra que eu vou tá te ensinando nessa sequência de aula. Então, a mensagem de hoje é te avisar que no dia 7, 8, 9 e 10, eu vou tá te dando um curso gratuito que eu tô muito empolgado pra te dar. E que talvez vai ser um dos conteúdos mais f*** que eu coloquei nesse canal. Sabe por quê? Que é f*** que eu me dediquei pra ele, mano. É f*** que eu me dediquei. Entendeu? Eu tô há meses me dedicando a essa parada. Eu me dediquei tanto nisso, mas tanto. Eu só não vou falar que eu me dediquei tanto quanto quando eu criei a FireMate. Porque quando eu criei a FireMate, aliás, eu me dedico até hoje no desenvolvimento da FireMate. Até hoje eu me dedico, entendeu? Mas desde depois que eu criei a FireMate, eu acho que foi a estratégia mais encaixada. E a estratégia que eu mais me dediquei, mais fiquei imerso ali, testando, validando, virando noite. Quantas vezes eu virei noite aí, tipo, comecei ali 8 horas da noite e fui parar no outro dia 9 horas da manhã ali, validando e testando na madrugada, entendeu? Testando Londres também com Nova York, enfim. Eu fiz muitos testes, entendeu? Pra poder passar pra vocês a melhor informação. Então, aproveite esse conteúdo. Então, a mensagem de hoje foi avisar pra vocês que vai ter esse treinamento no dia 7, 8, 9 e 10. E mostrar pra vocês também, né, um pouquinho sobre como que você deve enxergar isso. Como que você deve entender agora de quebra a forma que você vai levar o seu operacional. Então, mais ou menos, que abrir a mente de tudo que tá rolando e de tudo que você pode aproveitar daqui pra frente. E principalmente também operando o gráfico M1. Eu quero que vocês operam de tudo. Eu quero que vocês conheçam ali um pouco de semanal o PM15, saibam operar o M1 e que vocês se quenisse pra poder aplicar. Eu, como criador da FireMate, o meu papel e o trabalho, eu acho que é mostrar pra vocês toda a força e toda a potência dessa técnica que eu desenvolvi, que modéstia a parte hoje, é a técnica mais utilizada no planeta. A técnica mais utilizada aí, pô, os países da língua portuguesa, todo mundo tá usando. Hoje tem gringo traduzindo meus vídeos pra aprender a técnica. Então, hoje a minha técnica, ela é mais utilizada, principalmente no Brasil, ela é mais utilizada do que a própria análise gráfica. Hoje o cara entra no mercado, ele não fala, ah, vou aprender análise gráfica. Ele não fala isso. Hoje o cara que entra no mercado fala, vou aprender a FireMate, vou operar a FireMate. Então, a FireMate já passou a análise gráfica, mas faz tempo, entendeu? Então, eu tenho muito prazer de estar entregando esse conteúdo pra vocês. Aproveite o conteúdo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva nesse canal e não perde, não perde nenhum vídeo desse canal daqui pra frente. E já anota na sua agenda aí e fica pronto pra essa sequência de live que vai mudar de uma vez por todas o seu estilo operacional e possivelmente pra grande maioria que se dedicar e praticar, essa live vai ser motivo da sua nova geração de renda daqui pra frente. Você vai poder ter uma nova fonte de renda aí a partir do operacional que eu vou estar te ensinando. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Take!